Bom dia com a Noivinha! Eu não vou nem falar do meu cabelo, porque eu acabei de lavar e tá secando sozinho, então fala. Vem cá, vem cá, vai levar as alianças, fala com o pessoal. Vai levar as alianças, fala com o pessoal. Como é que tá, nega? Tá bem, tá bem. Tá tranquila, gente, por que o que parece? Eu achei que eu ia estar surtada hoje, mas eu surtei antes de ontem, ontem hoje... E a despedida, nega? Tem alguma coisa pra falar sobre a despedida, nega? Não tem nada, eu não quero comentar nada sobre isso. Sem comentários. Eu só quero dizer que assim, quase me mataram do coração ontem. Minha pressão, assim, ela foi... Deve ter percebido, eu tava quase na recepção. Ela chegou a crocar, que você achou. Não, vocês não tão entendendo. Gente, nem acredito que eu vou casar uma das minhas melhores amigas hoje. Estamos aqui em Nova Petrópolis, pro casamento da Gabi e do André. Eu tô muito ansiosa. Tô aqui com o cabelinho soltando tudo dos rolos, como a cabelota curta, então fica soltando os rolinhos. Já tô aqui que nem a dona poringa. E eu resolvi gravar um serrum comigo pra vocês, porque eu vou ser madrinha, e é um momento muito importante. Eu quero ver se eu coloco algumas coisas nesse vídeo sobre o casamento também. Quem sabe fica meio que um vlog. Não sei ainda como é que vai ficar, pra ser sincera. Tô improvisando aqui, tô gravando com o celular. Eu trouxe ring light, trouxe minha câmera, mas eu fiz o quê? A gente tem que ser bateria da câmera. Sericórdia. Mas enfim, eu vou narrar o vídeo. Até porque tá bem ruim o áudio aqui, tá dando eco. E porque eu tô meio que... Sabe? Não sei se eu vou conseguir gravar bem falando. Ai, gente, eles vão casar. Que bonitinho. Nem tô acreditando ainda. Então bora começar esse arrume comigo inédito desse canal. Eu tô com a ideia de sujo? Acho que não. Só uma observação, gente. Como eu tô gravando com o celular, eu não vou... E eu tô ficando pra cá, porque eu fico olhando pra tela do celular. Eu não vou conseguir ficar dando zoom, porque ele não dá zoom frontal. Eu tô tentando que ele não funciona, tá? Então a maquiagem de hoje vai ser assim, sem zoom. Tá bom? Bora começar, então. Muito bem, eu vou começar pela solução hidratante da Radalabo, que eu gosto muito. Ela também tem ação clareadora, eu uso na minha rotina diária de cuidados com a pele. Com o auxílio de um disquinho, eu vou aplicando, fazendo movimentos ascendentes. Só uma observação, eu já tava com a minha pele limpinha. Aqui é só pra ajudar mesmo a tonificar a pele. Vou dar uma hidratadinha nos lábios. E também vou hidratar a pele. Vou usar o Mineral 89 da Vichy como hidratante. Eu gosto muito dele, porque ele tem o toque mais sequinho. Não deixa minha pele pesada, oleosa. Como primer, eu vou usar o Estúdio Primer da Bianca. Vocês já sabem que eu gosto muito desse produto. Ele ajuda a fixar muito a minha maquiagem, funciona muito bem na minha pele. Além de dar aquele efeitozinho lifting, que ajuda a dar aquela esticada nos poros. Minimizar as linhas de expressões. Ignora o algodãozinho, que ficou ali no meu rosto e eu não vi. Olha quem tá aqui. Pausa. A gente vai se arrumar juntas agora. Nós vamos chai. Fazer um seu rumo comigo. Vai ter um seu rumo comigo no canal. A gente nunca faz collab, né? Vai ser uma espécie de micro, micro collab. Assistam o seu rumo comigo no canal da Duda. Isso, assistam também lá no da Bruna, que eles já estão assistindo. No caso. Pra base, eu escolhi a minha favorita, que é a Tint Idoly da Lancome. E eu faço uma misturinha com duas cores pra chegar no meu tom de pele. Porque essa base, ela tem um defeito. Ela oxida. Então eu ganhei essas duas cores da marca e fico fazendo misturinhas aí pra chegar no meu tom. Vou aplicando por todo o meu rosto com o auxílio de um pincel. Espalho bem pro pescoço. Orelha. Acabamento com esponjinha umedecida pra deixar essa pele bem assentadinha, bem polida. E hoje eu vou começar a iluminar o meu rosto. Eu vou usar o corretivo da Tarte Shape Tape. Abaixo dos olhos, pra dar aquela iluminada. No queixo, topo do nariz e centrinho da testa. E só um pouquinho na lateral do rosto, abaixo da onde vai vir o contorno. Venho com a esponjinha umedecida e espalho tudo, deixo essa transição bem fluida entre o corretivo e a base. E vocês vão ignorar que eu tô dele e papear com a Duda aí no vídeo, tá? Aproveitando pra botar as fofoca tudo em dia. Contorno Brown Sugar da Brutavares, que é meu favorito. Eu resolvi não fazer contorno cremoso, porque o casamento era de dia. Eu não queria que ficasse um contorno muito pesado. Então eu fui só no contorno em pó mesmo. Eu tô com a voz um pouquinho fraca, gente, porque tá levemente assim, rouca do casamento, tá? Aplico, dando batidinhas e depois fazendo movimentos de vai e vem, pra deixar esse contorno bem esfumadinho. Contorno bem as laterais do rosto, pra dar aquela marcadinha, que a gente gosta. Tô usando um pincelzinho de blush pra fazer isso, tá? Com o mesmo pincel, eu já contorno o nariz. Capricho no contorno da testa, né? Que vocês sabem já que eu acho minha testa um pouquinho grande. Blush eu escolhi o Warm Soul da MAC, que eu gosto muito. Que ele é um tomzinho assim, mais corado mesmo. Aquela cor de coralzinho, com fundinho meio dourado, meio mineralize, que eu gosto muito. Pra iluminar o rosto, eu escolhi primeiro aplicar o Marmalade na cor Chantilly, no ponto alto da minha maçã, pra deixar bem tenso esse iluminado. Por mais que fosse de dia ou casamento, você sabe o quanto faz o iluminador, então não abro mão. E em cima do Marmalade, eu vou vim com o Shine Dust, na cor Champagne, pra deixar bem tenso mesmo, e fazer ele durar a noite inteira. Nos pontos centrais do rosto, eu só aplico o mesmo iluminador em pó. Ai, gente, queria tanto estar com a minha câmera pra gravar, porque a qualidade acaba não ficando igual, né? Por eu estar gravando com o celular, mas acho que dá pra vocês terem uma noção de como foi a make. Eye Powder do BM, o nosso pó específico pra região dos olhos, porque ajuda a dar efeito soft focus, é super micronizado, não marca as linhas. E no restante do rosto, eu usei o Face Powder, o pó facial do BM, da minha marca própria, na cor Translucent. Aliás, a gente tá rolando promo de Natal no BM Store, tá? Todo site com 15% off. É só usar o cupom NATALBM e aproveitar a promo, tá bom? Aplico fazendo batidinhas com a esponjinha umedecida, né? Fazendo baking pra essa pele durar bem, não ter problema, porque a gente queria dançar muito, se divertir muito. E foi o que a gente fez, eu vou deixar algumas cenas no final desse vídeo. Então, pra garantir, eu selei muito bem a pele. No bigode inês, no queixo, na testa. E não parava um minuto de matraquear, pra focar. Sobrancelhas, primeiro dou uma varridinha pra alinhar os pelinhos. E na sequência, eu vou vir com a pomadinha da Kat Von D, na cor Medium Brown. E vou fazer a correção com um pincelzinho chanfrado, contornando bem toda a minha sobrancelha. Eu quis fazer uma sobrancelha um pouco mais marcada, um pouquinho mais evidente, pra dar mais destaque pros olhos. Sobrancelhas são muito importantes pra maquiagem, gente, eu falei isso em alguns vídeos, mas pra mim elas são a moldura do rosto. Não adianta tá com uma pele super bem feita, com um olho super esfumado, se a sobrancelha não tiver bem corrigida e alinhada. Pra finalizar a sobrancelha, eu venho com o Brown Set da MAC, na cor Big Gilly, que dá umas luzinhas, assim, na sobrancelha. Corretivo nas pálpebras pra começar a preparar pra sombra. Aplico e dou batidinhas com a esponjinha pra deixar bem polido e assentado o corretivo. Por cima do corretivo, eu venho com a base da Pelo Easy, que é como se fosse um corretivo com bastante fixador. Então vai ajudar a deixar a minha maquiagem, tipo, um pouco mais à prova d'água, porque eu sabia que eu ia chorar pra caramba. Afinal, casei uma das minhas melhores amigas. E também dou batidinhas pra espalhar bem e deixar bem assentadinha na pálpebra. A paleta Glamour de Eudora, que é essa que eu tô segurando aí o vídeo inteiro, vem com esse tonzinho, que é como se fosse um tom mais malva, com fundo mais rosadinho. Começo aplicando esse tom ali no cantinho externo do meu olho, dando batidinhas. E vou fazendo a mesma coisa por todo o côncavo, pra essa sombra ficar bem tensa, bem pigmentada. Aderir bem ao corretivo e ao fixador. Primeiro batidinhas e depois movimentos de vai e vem pra ir esfumando e trabalhando ela no côncavo. Troco de pincel, venho com um pouco menor, esse aqui é um 4-1 da Dye Makeup, pra facilitar mais o esfumado. Movimentos de vai e vem, circulares, sem preguiça nessa hora, tá, gente? E eu resolvi fazer o esfumado mais arredondado, gente. Praticamente não puxei, não deixei ele amendoado, porque eu queria que o olhar ficasse mais romântico, mais terno. Acabei esquecendo de gravar pra vocês, mas eu iluminei o ponto alto da minha sobrancelha com o mesmo iluminador que eu usei no rosto, que é o Champagne, tá, Shine Dust Champagne. E aí eu vou vim com uma sombra líquida da Stila e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Desde o canto interno até o canto externo. Ela tem um fundo com algumas partículas prata e o fundo meio bronze, o que deixa ela mais neutra, eu gosto muito disso. Aplico e logo venho com um pincelzinho de precisão de esfumar, esfumando as bordinhas dela, pra ela não ficar marcada, ficar mais fluida o término dela. Por cima da sombra da Stila eu vou vim com a primeira sombrinha da paleta Glamour, que ela é muito linda, ela é bem intensa, ela tem partículas de brilho dourada também, mas ainda assim ela é mais neutra. E vou aplicar por cima pra intensificar esse brilho, dando batidinhas. Já deu tempo do pó assentar no rosto, a pele sugar todo o pó que precisava pra ficar bem selada, e aí eu vou varrer todo o pózinho do meu rosto e vou dar sequência nos olhos. Mesma sombra que eu usei no côncavo, eu vou aplicar entre os cílios inferiores, com o pincel lápis de precisão, fazendo movimentos de vai e vem. Não reapliquei corretivo nem nada, tá? Só vim com a sombra mesmo. Pra deixar um pouquinho mais marcada a parte inferior dos olhos, eu vou usar a sombrinha marrom escura da paletinha Glamour e vou aplicar por cima do primeiro tom, só pra dar uma intensificada. Olha a nova, gente! Oi, gente! Ai, tá nervado, né? Não, não tá. Eu comecei a falar já, ó, meu olho aqui. Eu tô meio rodril. Eu tô meio rodril. Sublingual aqui, ó. Tá pleníssima! Eu vou lhe fazer pro cabelo, né? Gente, eu tô bem louca aqui, continuei fazendo maquiagem que se deve gravar, ó. Só dei uma iluminadinha aqui no canto interno do olho com o Shine Dust Champagne, tá? Todo mundo apaixonado com o Simon. A Dessa chegou! Gente, vocês vão me perdoar as atrapalhadas desse serrume comigo, mas é um serrume comigo muito atípico. Eu tava muito concentrada em tudo que tava acontecendo na nossa volta, tava dando atenção pra Gabi também, enfim. Mas, na sequência, eu iluminei o canto interno com as mesmas sombras que eu apliquei na pálpebra superior. E também apliquei máscara de cílios à prova d'água, tá? O cílio postiço foi a última coisa que eu apliquei e agora vocês já vão ver a mic finalizada. E no finalzinho do vídeo tem um bônus pra vocês, tá bom? Então acompanhem até o final do vídeo. Gente, eu não consegui finalizar o serrume comigo, mas eu botei o batom malva da Eudora. Baby Liz, a gente soltou os cachinhos e fez baby. E o meu vestido é um de dourado e depois eu posto pra vocês fotos aqui pra vocês verem o resultado final de tudo. A gente tá chegando no casamento agora, atrasadas, misericórdia. A gente tá tudo nervosa, tudo enrolada, tudo... Cristo, assim, a Gabi tá maravilhosa, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, ela tá a coisa mais linda do mundo. Espero muito que vocês tenham gostado, desculpa as atrapalhadas, desculpa, não consegui gravar direito pra vocês. Mas é o que deu pra fazer. Clica no gostei e se inscreve aqui embaixo pra ficar quietinho nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Eu tava ali vidrando, o pessoal chorando, que eu falei, se não churrasse. Muito obrigada, vocês estão muito especiais pra gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês aproveitem essa noite pra gente. E agora já vou fazer um brinde? Obrigada, gente! Aêêêêêêêêê!